Ô homem trabalhador, viu? Ô homem trabalhador, é ló, Benedito. Ló é o ló. Ló aí, ó. Agora nem encosta na palma, viu, ló. Sistema de pico. Rapaz, hein? Tá zero. Zero? É. Benedito, e o Júria Moda? Vai vir aqui, viu, Júria Modas? Júria Moda é o ló. Vai vir aqui. Vem, hein. Já viu o posto do Júria Moda? Tá usando shortinho de cambraia pra pedalar, viu? Poxa, é que é? É. Você viu ele? Cambraia bem arrochadinho agora, viu? Cambraia. Sim, bem apertadinho. Arrochando as nádegas. Daqueles cotos lá. Dos códigos? Dos cotos. Aqueles shortinho coladinho. Ele agora tá malhando perna, pra ver se engrossa. Malhando perna. É. Júria Moda, gente boa. Gente boa, viu? Júria Moda, meu amigo. Ali é o cara, viu? Nós estamos juntos e misturados. Júria Moda é o cara. Ali, meu amigo, tem vontade, junto de... Gente boa. De fazer acontecer, viu, Benito? Gente boa. Gente boa. Gente boa. Júria Moda é a marca do sucesso, viu? É em Caruaru, né? Não, ele tá aqui no cadeiro agora, em São Vicente. Não, rapaz, é a logomarca dele. É, mas ele trouxe pra cá. Trouxe? Trouxe. Trouxe. Trouxe pra cá e disse que... Eu vou até lá. Ele disse que vai ser o maior distribuidor de confecção de São Vicente, viu? Eu vou até lá ver se ele me dá um shot, que eu tenho esse aqui, faz uns dois meios que eu tô vestido nele. Sem lavar, sem nada? Sem lavar. Quando eu tiro ele, ele fica em pé. Eita, meu amigo. Vou ver se jura moda me dá um. E o shot em cota dele? Não, daqueles eu não quero, não. Que não, né? Não combina, não. Não. Pra mim, não. E põe com mato, assim? Demais. É botar e eles batem em cima. Daqui que sai fora, Benito, hein? Vai demorar uns dias, não vai? Oxeló? Ele vem amanhã mesmo, menino. Tô sem pau. Pago na hora. Não, mas ele limpa pela diária. Quer vir às cinquenta, Ló? Pode começar amanhã. Pega, Ló. Eu garanto sustentar você dez dias. Tá, pega. Pode vir. Dez dias, né, menino? Tu sustenta ele? Pode chegar amanhã. Quinhentos contos, quinhentos contos, Ló. Chego no máximo sete e oito, seis e meia. Tu tudo trabalha ali, Ló? Eu só trabalho de empeleito. Isso aí? Vai. Faz dois mil que ele tá aqui nesse pedaço. Mais de dois mil. Mais... Eu já vou na metade. Aí, Ló. Tu faz isso aqui por quando? Isso aqui. Mais de mil, né? Mais de mil, né? Mais de mil, né? Eita, meu amigo. Eu fiz carreira dessa com o dia, ó. Um mato que estamos aqui, ó. Não é, rapaz? Eu não tiro a doito o dia, não. Tira não, viu? E tem que ir na mão mesmo, né, Benedito? Na mão. Na mão, aí, ó. Na parte, mas tem que ir de mão. Graças a Deus, as críticas, tá zero, minha. As críticas, minha, tá zero, viu? Tá? As críticas, tá só coisa boa agora, viu? Ah, beleza. Mas por enquanto, eu acho, hein? Pelo enquanto. Quando deram a mulher... Vamos ver amanhã em vanta, hein? É. Quando eles deram a mulher... Mas eu já tô acostumado com isso, hein, rapaz? Eu acho que é aquele cabra que pergunta quanto é o sítio. Quanto é o sítio? É um cabra aí gordo, empalitosado, de gravata. Ele tem dinheiro. Pelas vestes dele, ele tem, viu? E eu interesso vender o sítio aí. Eu acho que... Tipo, tu trouxe aí meio milhão em nota de cem. Nós conversa. Conversa, né? Meio milhão, quinhentos mil. Quinhentos mil reais em nota de cem. Em nota de cem e de duzentos. Nota de cinquenta, eu não quero, não. Quer miúda. Quer miúda, né? É. Só na nota de cem e duzentos. É. É um paiol bonito, hein? Bota meio milhão, meu amigo, dentro de um saco e me procura. Pai. No particular. Pois é, benedito. Mas... Se eu vender por meio milhão, eu ainda me lasco. Será? Me lasco. Se lasca, não. Me lasco. Você compra outro sítio maior e melhor. Mas não tem benefício. Tem. Meu sítio tem, rapaz, três casas boas dentro. Esse teu sítio tá aqui, benedito? É um pedaço do céu, né? É onze hectare aqui, onze e meia. Aqui é um pedaço do céu. É bom, é bom. Graças a Deus. Pé de serra. Pé de serra. Pé de serra. Ó a chuva ali, ó. Aonde? Ali, legal. As cordinhas, as cordinhas. Mas é chuva. Graças a Deus, né, rapaz? Aquela barragem lá de Zé Rocha. Tá sangrando. Lá lavando por cima. Ô, riqueiro. O assunto tá botando a boca da sangria. Ô, riqueiro. Ô, riqueiro. Mas nesses dias os cabos secos. Ô, riqueiro. Por quê? Os porros não podem ver assunto de sede por aqui, não. Pode, não. Depois que inventaram de plantio de tomate. É, rapaz. É verdade. Tomate, eu vou dizer um negócio a você. Hã? A ganança. Hã? Infeliz desenfreada do bicho homem. Um bicho não é um cavalo, um jumento, um boi, não. Um bicho é um homem. Bicho homem. Hã? A ganança dele é infeliz desenfreada. Antigamente, um barrajão cheio. Passava dois, três anos lá. Dois, três anos. Hoje em dia, não. O barrajão eixo acaba com a mangueira. De repente seca. De repente seca. Pra ganhar dinheiro. Pranteio de tomate. É. A ganança infeliz desenfreada. Do bicho homem. Hã? Deixa aí mesmo. Do bicho homem. Do bicho chamado homem. Pois é, rapaz. O homem é um bicho. Ganancioso. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente tem essa mal notícia do homem. Duarte, eu não quero que Deus me dê nada. Hã? Eu quero que ele me dê saúde e só o que eu comer. Não quero mais. Não, mas tá bom demais. Assim tá bom. Sua terra é grande? Saúde. Sua terra. Não, não tem uma terra não. A minha é dois metros por um de largura e um e meio de fundura. Dois metros de quê? Lá em São Vicente. A minha terra. Ah, sim. Entendi. E sete palmas pra dentro? Sete palmas de chão abaixo. Se der numa pedra, eu me laço. E bota o cachorro de cabeça pra baixo, né? É. Porque se você cavar, sai no Japão. Sai no Japão. É. Tem nova família. É. Bota o cachorro de cabeça pra baixo. É ali em Tileu. Oh, em Tileu não. Em Baby. Em Antônio. Em Antônio. Baby. Mas rapaz, que lama é essa? A lama podra aqui, menino? A lama da barragem de Brumadinho. A lama de Brumadinho. Antônio, vem aqui, ó. Meu amigo, é uma lameira danada. Os povos vão te criticar por causa desse lameiro, menino? E sabe que foi um vazamento que deu no Brumadinho? E veio chegar aqui? E o rejeito de lama saiu aqui. Tá vendo? Eita. E boquinha, menino? Vem rimar aqui, não? Graças a Deus. Eu não rimar. Ainda é vivo. É, rapaz. Ela tá trabalhando de mal, pobre. Acasou ou tá sorteiro? Tá namorando. E é? É. Arrumou uma negra de trouxa aí e tá com ela. Para mim e meio. Para mim e meio. Olha aqui, o Brumadinho aqui, a lama. Olha. E os poros. Eita mesmo, olha. Eu vou jogar tudo aqui dentro dessa lama. Esse mato do ato vai... Aí passa aqui, ó. É, vai encaicando, né? Vai encaicando. E essa lama do ato é cheirosa, viu? É cheirosa, hein? Sim, mãe. Olha aí, ó. As porcarias. Os poros. Os poros. E como para danado, né, pai? Como, eu boto um matinho para ajudar o farelo. É, né? Eu boto farelo de manhã e de tarde e a meia boto o mato. Daqui a pouco eu estou com as barrigas cheias. Cheio estourando. Cheio estourando. Olha o Brumadinho aqui, a lama, olha. Como é cheirosa, né, rapaz? Você lama? Cheirosa. Daqui a pouco eu vou tomar um banho dentro. Tu vai? Vou. A ganância desenfreada. E aí, o pão e comendo o mato, olha. Vai comer mato, viu? Viu, se vem. Eita, peido danado. Está arrochado demais do que uma bola de assopro. Ló está ali. Ele joga bola, né? Joga bola demais, viu? Mas não é arenga, não. Mais do que joga, somente. É coisa sem futuro, viu, bem-vindo. Pato? Pato e merda. É. O cara está trocando por merda. Ainda perde alguma coisa, viu? Perde. E a merda dá isso. É. Olha a merda dos patos aqui. Olha mesmo. Comendo os mato. Comendo os pés de milho, olha. Lavoura. Não quer não, Ló. Viu? Viu? Olha aí, pato. A gente está trocando por merda. Ele perde alguma coisa, viu? Não. Estou vendo. Viu, Ló. Pre-azão. Olha, tua mãe. E esse cachorro nem pega essa pexiga? Pega lá. Mais um, velho. Vai lá perto que ele deixa. Deixa demais. Olha lá. Olha lá. Entrou agora na palma. Tem você. Sai. Eu quero dizer que o seu pai bebe um pratão de gado, velho. Bebe. Como feijão com arroz e rapadura. E bebe um pratão de gado. E depois bebe um pratão de gado com farinha de mandioca. Ai. Tu não tomou não, cara? Não. Dizem que a vitamina está no caldo. Tá, meu amigo. Gado de feijão com farinha de mandioca é bom demais. Ganso mandou uma burrinha. Eu almocei com ele hoje na rua ali. Quem pagou ali? Ele. Cadê ele? Eu ia pagar, mas só que ele disse. Não, não. Deixe, deixe. Ia. Cadê ele? Oh, gente. Mas dói, né, bebida? Dói. Doar aqui ele. Tá lá. Ele nesse momento está em Cubatí. E ele não é do Brasil? Não, ele vai vir fazer entrega, homem. Não. Ele não é do Lagoa Nova? A Lagoa Nova, mas ele vai vir fazer entrega aqui, rapaz. Em que? No carro dele, né? Ele tem carro? Tem uma... Dei vinte, dei vinte. Donado, não mandou nem um litro de pinga para nós. Deu nada, homem. Cuida.